Eu fiz o vídeo e justamente por eu ter falado dessa questão de tipo assim, ah, incentiva os homens a melhorarem, pra depois também saberem escolher uma mulher, né, que seja ali igual que eles querem e tal, porque também não adianta se exigir muito e ser pouco, né. Então eu finalizei nisso e falei, ah, eles escolhem a mulher certa e fazem o papel de homem. Nossa, pra quê? Caiu todo mundo em cima de mim e falou assim, ah, por que eu vou fazer isso por mulher? Eu vou melhorar, eu vou ter várias, tipo assim, eu vou ficar, tem gente que fala que prefere IGP, né, tal, então é, cada um precisa do estilo de vida, né. É que existe uma bronca nisso. Mas, meu, você vai melhorar, você vai ser assim, o cara mais top do universo e você vai, tipo, dar o seu tempo, que é a coisa mais preciosa da sua vida, pra várias mulheres que provavelmente, tipo, não vale uma. Mas o negócio é assim, Laura, sobre isso, que eu falo, que eu falo pros caras, entendeu? Um cara, uma parada pra vocês entenderem, rapaziada, sobre isso, pra vocês pensarem e refletirem. Um amigo meu falou assim, sabe o que é foda o conteúdo de vocês? Ele conheceu o conteúdo faz pouco tempo. Cara, vocês acabam criando o código de conduta, velho, e esse que é o problema, entendeu? O código de conduta. Eu tenho que fazer tal coisa pra pegar uma mão de mulher, eu tenho que fazer tal coisa pra pegar sua IGP, eu tenho que fazer tal coisa pra não pegar uma mulher, eu tenho que fazer tal coisa pra casar. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, o que importa pra você é o que você vai fazer, irmão. Então, assim, o mais importante é a sua paz e tranquilidade. Eu não quero que sejam criados, como eu disse, códigos de conduta pra nós. Eu tenho que fazer tal coisa para ser sozinho. Não, eu tenho que fazer tal coisa, mas só IGP, não. Velho, para com essa merda, cara, de cagar regra, entendeu? Nós temos que ser, cara, homens livres, velho, é isso que eu quero dizer. A sua paz e tranquilidade é o que vai governar a sua vida. Se você, pra ter isso, precisa ter família, vai, mano. Se você, pra ter isso, não precisa ter família, não tenha. E assim por diante, entendeu? Porque eu sinto, cara, que sempre tem alguém... Isso aqui é entre nós, isso quando eu entrar até... Tranquilo. Eu sinto que sempre tem alguém querendo dominar a nossa masculinidade, sabe? Querendo meio que escravizar a gente, ser o dono dos homens, ser o dono do masculino. Sempre tem alguém querendo pegar um grupo de homens e falar, você deve ir por esse caminho. E, cara, e não é isso que eu quero, entendeu? Pelo menos essa é a minha perspectiva. Já basta o Estado querendo controlar a nossa vida, o feminismo. E aí agora também, os homens também vão começar a fazer isso agora. Mandar o caminho que eu tenho que seguir, cara. Eu vou seguir o que é melhor pra mim, de acordo com a minha paz e tranquilidade, entendeu? E eu acho que esse deve ser o sentido que a gente deve seguir.